O sorteio começou no fim da tarde dessa quinta-feira 860 pessoas que ainda não trabalham na profissão concorreram a 50 vagas O sorteio dos auxiliares também ocorreu simultaneamente Ao todo, 40 placas foram destinadas para essa categoria Mesmo não sendo necessário estar presente, Maestro fez questão de acompanhar o processo Ele já trabalha há 8 anos na área e tinha grandes expectativas de ser contemplado Vamos esperar que dá um resultado positivo aí O senhor queria concorrer a uma vaga? Já tem 10 anos já Foram sorteadas duas pessoas da plateia para retirar os números das urnas De acordo com o secretário de segurança, Antônio Araújo Após o processo, os ganhadores ainda terão de obedecer um prazo para obter definitivamente a placa Eles terão um prazo para entregar a documentação complementar E terão até 60 dias para apresentar o veículo devidamente caracterizado como taxista Para a partir daí, eles receberem autorização e colocarem a placa vermelha Nos próximos dias, será definida quem pertencerá as 10 vagas restantes destinadas às cooperativas Até ontem, apenas a Rádio Tax e o Sindicato estavam aptos a concorrer Porém, outras três ainda lutam para entrar no páreo Isso é uma discussão à parte, porque na verdade a lei estabelece até 10% das vagas serão destinadas às cooperativas Então se essas empresas provarem que são cooperativas, farão com certeza jus ao sorteio dessas 10 vagas Somente os que comprovaram que são realmente cooperativas de acordo com a lei Apesar da polêmica, os taxistas que trabalhavam com placas alugadas não puderam concorrer a uma vaga O que ocorreu é que alguns concessionários informaram que eles tinham a concessão Mas que essas concessões tinham sido alugadas ou pertenciam de fato a outras pessoas Mas juridicamente eles não puderam concorrer Uma vez que eles tinham a concessão no nome deles Mesmo que eles não tivessem a posse dessa concessão Então nós não teríamos como justificar sortear alguém que já possuía uma concessão Então por essa razão eles ficaram de fora desse sorteio Então nós não teríamos como justificar o que eles tinham a concessão